DJ Mandrake 100% original Mago dos magos, tá ligado né? Se a vizinha reclamar manda ela tomar no cu Pai, 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 pai O GW tá cantando e sei que ela tá carente O GW tá cantando e sei que ela tá carente Ela tá com a xereca e a pericata Abra as peres, abra a pericata Ela tá com a xereca e a pericata Abra as peres, abra a pericata Pode vir bem capiranha, sarrando no pau durão Ela vem jogando, ela vem jogando Vem jogando o buceta Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando o buceta Vem jogando, vem jogando, vem jogando o buceta O GW tá cantando e sei que ela tá carente O GW tá cantando e sei que ela tá carente Ela tá com a xereca e a pericata Abra as peres, abra a pericata Ela tá com a xereca e a pericata Ela tá com a xereca e a pericata Abra as peres, abra a pericata Pode vir bem capiranha, sarrando no pau durão Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando o buceta Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando o buceta Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando o buceta Ela vem jogando, vem jogando o buceta Então, então você está aqui liga, liga, liga liga, liga